Olha quem tá aqui do meu lado. Tudo bem? Mohamed! Mohamed! Quem não lembra? Dando a palavra padrão, gritando Mohamed! Ainda bem que eu virei youtuber, viu? Ainda bem. Como eu já disse anteriormente, a gente sempre traz pessoas ilustres, tirando o Perrone, a gente sempre traz pessoas ilustres. Aliás, esse vídeo é muito bom! Você gosta? Eu gosto também, a gente zoa, mas eu gosto do Perrone. É o Hawaii Burger, né? É, é tipo isso, Califórnia, Califórnia. Perrone, um beijo. A gente gosta de você, Perrone. Isso aqui é pra você relembrar os tempos de Masterchef, cara. Caixa surpresa. É, tamo aí pra isso, né? Pior de tudo é que chegaram e me chamaram aqui. Eu falei, ah, gente, põe umas coisas lá, a gente improvisa, os caras levaram bem a sério mesmo. Você não viu nada. É bom que você explicava, é que é bem preto, né? Vamos lá. Cara, acho que você não precisa usar tudo. Tem alguns que seria muito legal se você utilizasse. 3, 2, 1, aí. Eu tenho que levantar aqui? É assim, ó. É tipo Masterchef, cara. Meu Deus. Pronto. Uou. Ah, você foi bom sim, cara. Voltando. Cachorra. Tadinha, ela foi pra lá, vai pra lá, não volta. Vamos começar pelo mais chatinho. Azinha de frango. É a única proteína que você tem aqui, animal. Azinha de frango, legal, uma coisa rica, uma coisa... Aí eu tenho aqui bifum, que eu gosto muito. Essa berinjelinha pra te homenagear o seu lado árabe, aí, cara. Tem uma farinhazinha de milho aqui, uma polentinha, polentinha. Gengibre, cheirinho verde, alho aqui, louro, normal, manteiga, cebola. Eu nunca fiz bifum na vida, acredita? Olha que engraçado, toda vez que eu fiz, deu errado. Vamos lá, tem uma churrasqueira, né? Eu odeio trabalhar com fritura, sabia? Porque suja a porra toda, sobe tudo assim. Não, mas a fritura é maravilhosa. Mas dá pra comer, não é? É bom de fazer, mas é... Vamos lá. Vamos fazer uma coisa nova, isso aqui? Vamos. Vamos fazer um risotinho de bifum? Sério? Vamos lá. Vamos fazer um risotinho de bifum. Não entendi nada, mas vamos lá. Vamos lá. Então, eu não sei o que vai acontecer, eu tô nervoso. Ele tá nervosinho. Ele tá nervosinho. Vamos lá, vamos começar a perder o cabelo, né? Pra não cair comido. Eu vou deixar tudo picado primeiro. Temperar o frango. Eu costumo dizer que marinada, você precisa de horas, né? Mas, enfim, enquanto a churrasqueira tá acendendo, a gente tenta, né? Então, sal, pimenta do reino, fio de azeite, limãozinho. Tem o gengibre, que eu sempre gosto. Galera, aqui no seu canal reclama que você usa anel? Rapaz, eles podem até reclamar, mas eu não escuto muito, não. Ah, é? Ah, podia ter até posto um alecrim, ó. Isso aí você põe um pouquinho de alecrim. Uma dica muito legal pra amolecer carne e tal, tem gente que você pode pôr creme de leite fresco. É? É, o certo é você pode até usar um buttermilk, né? Que aí ninguém sabe muito bem, muito... É verdade, é verdade. Ele dá uma amolecida nas fibras. Ou seja, com leite mesmo. Leite também, leite também. É, que como a asinha, ela é muito magra e tal, até que isso aqui tá gordo. Mas se você tiver um creme de leite fresco ou um leite mesmo, ele ajuda na marinada. Você deixa de um dia pro outro, ou umas quatro horas já resolve. Apesar dessas receitas, aliás, muito bonitas, viu? Obrigado, cara. É, eu gostei, meu. O frango na cerveja... Você curtiu? Vamos lá. Pode mandar ver aí. Posso pôr já? Preferencialmente com a pele pra baixo primeiro, que ela vai dar uma dourada. Vamos deixar aqui que o fogo vai ficar um pouco mais alto. E já posso colocar também... Berinjelitas? Berinjalinha. E eu resolvi pôr um tomatinho também. Pimenta. Sal. Faz um churrasco, né? Porra, é um churrasco, né? Com certeza. Olha aí. Asinha. Show. Show. Isso aqui não é queimado, tá, gente? É muito importante essa crosta, esse tostado, né? É tostadinho, cara. Quanto mais cor, mais sabor. Essa que é real. É, o tomate fica bem queimadinho. A berinjela também. Até coloquei, ó, uma cebolinha. Você pega essa cebolinha inteira, ó. Só colocar e já era. Só colocar e já era. Dá todo um toque diferenciado. Sim. E agora, amigão, agora aqui é a panelinha aqui. Vamos pra panela. Vamos já desfiar então o frango. Bom. A ideia qual que é? Eu vou usar um inteiro pra finalizar. Vamos usar o mais bonito, né, gente? Estamos no canal gourmet, né? Eu odeio essa palavra. Eu sei, por isso que eu falei. Eu sabia. Então, ó, vamos pegar aqui um pouco. Canal gourmet. Esse aqui é um canal gourmet. Gourmand. Gourmand. Dá uma desfiada, tira a carne. Recomendo esperar esfriar um pouco, tá? Fiozinho de óleo, porque pega esse frango. Porque ele já tá cozido, mas é só pra dar mais uma caramelizada e soltar sabor. Certo. Ó, ó. Pá, tipo... Que dica. Cebola e eu cortei ela em juliana porque deu menos trabalho. Não gosto muito de trabalhar, não. Eu gosto dela assim também, ela ficou bonitinha. Ficou mais textura. Ficou bonitinha. Eu nunca sei saltear com óculos. Aí, ó, cara. É difícil, né? É mais fácil. Você acha? Lógico, aí, ó. Ela é, tipo, propícia pra isso, cara. Ela é feita pra você. Deixa eu dar uma dourada e põe o alho. Eu costumo pôr o alho depois, porque eu fico com medo sempre dele queimar. Vou rolar um parmesão. Sempre fresco, né? Porque aquele parmesão de caixinha lá, de... Cara, eu gosto de manteiga em tudo. Manteiga gelada sempre. Um pouquinho de água, só pra dar uma deglaciada aqui. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Deixa eu ver, concentração. Tá tudo pronto? Legal. Não, peraí que tem que quebrar bem, meu. Aqui é rasgueira, entendeu? É. O que eu imagino que a gente vai fazer agora? Já vamos jogar manteiga e queijo. Já joga mais sal. Quer dizer, o japonês foi pra Itália e não deu um pulinho na França. E deu um pulinho na França. Eu sempre acreditei em você, Mohamed. Olha lá, agora foi. Agora foi. Gente, eu não sei o que tá acontecendo. Tá sem trifugada. É tipo um cachorro pepe. E vai aumentar o tomate aqui dentro, ó. Porque eu tô sentindo que tá faltando um pouco de couro. Ele tá meio... Tá certo. Cara, tá pronto. Salsinha sempre no final, erva fresca. Isso aqui tá me cheirando, coisa que eu vou fazer de novo um dia. E aí? Cara, eu... Comida de... O que você achou? Tipo de... Eu achei uma tentativa de delícia, cara. Eu achei demais, cara. Agora sim, garfo ou hachi? Boa pergunta. Ah, garfo. Porque isso aqui no hachi vai ser osso. Vou pegar no fundinho que tem caldinho. Pô, cara. Rolou. Tem um defumado. Tem um defumadinho das coisas. Pega, creio. Tem várias texturinhas diferentes. Várias texturinhas. Lançando tendências à la minuta. Deu certo, hein? Deu certo, velho. Ficou muito bom. Parabéns, cara. Cara, faz uma coisa de útil na sua vida. Não deixa de se inscrever no canal do Mohamed. Que o cara de tá aqui dentro. Provavelmente você já é inscrito, né, velho? Não sei, mas se não for, se inscreve. Também não deixe de começar sozinha. E não deixe de se inscrever no canal. E dá o like também, com certeza. É o comfort food, aquela lariquinha, sabe? Mozão. Mozão. Netflix, Mozão e Feriadão. Netflix, Mozão, Feriadão. E depois dá uma dormida. Tchau, tchau. Obrigado pelo convite. Tinta-se em casa. Valeu. Falou. Tinta-se em casa. Tinta-se em casa. Tinta-se em casa. Tinta-se em casa.